1. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Rossi aqui junto com Arthur Rossi para mais um resgate de final de semana. Sim, você não sabia o que assistir para o final de semana? Sábado, domingo, sem ter o que fazer em casa, nós viemos trazer a solução. Seis grandes filmes para vocês passarem bom tempo aí, poderem curtir com a família, poderem apreciar filmes gêneros diferentes, décadas diferentes, estilos diferentes, provavelmente algum deles vai te agradar. E como sempre, Arthur, vamos começar ouvindo então as três dicas que você separou para este final de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando que grande parte, todos, se não grande parte dos filmes que a gente está recomendando aqui, eles estão presentes em pelo menos algum serviço de stream. Então, para evitar também que você fique perdendo tempo procurando, a gente já dá uma direção em um gênero diferente, algumas coisas que agradaram a gente direcionando para vocês, para algum tipo, porque é muito profundo que pode ser do interesse de vocês. Como sempre, para começar pela ordem cronológica, o primeiro filme que eu vou falar é um filme clássico, eu vi passando na televisão, mas eu não podia deixar em nenhum momento, em algum momento, quer dizer, de citar esse filme aqui, porque é um grande filme com um grande ator, que todo mundo gosta, que é O Homem Bicentenário. É um filme de 1999, ele está disponível para amanhã no YouTube, ele é livre, então todo mundo pode assistir, apesar de ter, dependendo da criança, talvez possa ficar um pouco mais assustada com alguma cena ou outra, mas nada gráfico, nada ó. É um filme que, bom, classificado em ficção científica, no drama, talvez algum romance ali dentro também, conta a história sobre uma família americana, lá em 2005, que eles adquirem um robô, uma família americana rica, né? Que adquirei naquela época, né? Lembra que o filme diminuiu em 1999. Na cabeça deles, já em 2005, inclusive, pode até ser um, vai vir mais para frente, depois eu comento sobre isso. Na cabeça deles, em 2005, estariam vendendo robôs, para a gente ter como se fossem servos em casa, para a gente poderem fazer limpeza e cuidar das coisas, com rodórios, com rodórios e com rodórios. E aí, esse robô, quando tem comprado, chega na casa da pessoa, e ele acaba que começa a fazer, adquirir laços com as pessoas da família. E conforme o tempo vai passando, esse robô, ele começa, ele consegue, que existe sempre aquele negócio, né, de comprou, 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 mas robou esse específico, ele consegue se manter. De alguma maneira, ele consegue se manter, e aí ele acaba criando um laço muito forte com a menina da família, e ele fica muito amigo. Então, as pessoas, o tempo vai passando, as pessoas vão envenecendo, e o robô continua lá, ele só vai se aperfeiçoando, mudando, e ele vai vivendo, 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 até que no fim, não vou contar o que acontece, que eu acho que é muito legal, né, você ver o que acontece com o robô, como é que é a relação dele, a história que ele passa, que é muito bem atuado. No final das contas, aí acontece alguma coisa com o robô, e você vê esse caralho, tipo, você vê uma história fechadinha de uma vida, toda, uma vida, né, entre aspas, que é um robô, não tem vida, mas todo o período de existência, uma criatura, e eu acho muito legal o modo, como é que ele conta, como é que ele visualiza essas informações, então, assim, é um filme que vale muito a pena com um grande ator, Robin Williams, maravilhoso. Ah, sim. O segundo filme, já é um filme de 2001, que é o AI, Inteligência Artificial, ele está disponível no Telecine Play, 14 anos, é um filme de sci-fi também, drama, ele é bem mais drama do que o centenário, na minha opinião, é um filme mais, acho que ele é mais pesado, ele até tem uma censura de 14 anos, ele conta a história sobre o planeta Terra, que teve com o aquecimento global, as talotas derreteram, nas cidades de litorâneas, ficaram imersas, e aí, os homens criaram uma inteligência artificial para poder fazer um controle desse desastre, e aí, esse computador, que se chama Ame, existe uma ligação, com uma criança, um teen, chamado David Swing, porque é o início de cabeça, desculpa, e conta toda a história, em relação a essa parte da inteligência artificial com essa criancinha e com tudo que está acontecendo no planeta. É um filme que acho bem legal, ele, eu acho que hoje em dia ele já está meio tecido, mas ele é um filme que passa uma mensagem legal e toda essa temática de apresentação ambiental, acho que sempre vale muito a pena a gente pegar e sempre me lembrar e recapitular também, que para mim vai ser sempre atual isso. e o terceiro filme, já é um filme bem mais conhecido e bem mais recente, filme de 2007, com grande onda do Bruce Smith, Eu Sou Lenda, dificilmente alguém que também não deve ter assistido, mas para quem não assistiu, fica o convite para poder assistir, ele está disponível para apelar também no meu clube, 14 anos, e também é um filme de ficção científica com horror, hoje eu também fludia na ficção científica. Ele conta a história de um vírus que se espalha pelo mundo, com estresse, mas não, acho que é coincidência para que torna as pessoas muito zumbis também, muito zumbis mutantes, é meio difícil de classificar, que não são exatamente zumbis, são mutantes, mas dá para encarar como se fossem zumbis. zumbis mutantes, e aí o Smith, ele vai para a cidade, e ele, onde tem esse surto, e tudo começou para poder estudar e tentar combater esse problema que aconteceu, e aí ele é um cientista que está tentando discutir a cura, e aí a história se passa nele, na boca da cura, para esse grande problema, ele tem impossível deixar de citar o fiel companheiro dele, cachorro, não lembro de cabeça zumbis mutantes, é um personagem muito querido, no meu filme, super carismático, é um grande filme, com um grande lento também, então vale bastante a pena assistir. E você, se conhece? Conheço, recomendo, Homem Bicentenário, é Robin Williams, como você falou, é um clássico do sci-fi, merece ser assistido para quem já assistiu, é bem interessante essa ideia de como ele toma consciência da própria existência, e aí ele começa a se sentir parte daquela família, é bem legal, não vou entrar em detalhes, assistam, é bem interessante. O AI, Inteligência Artificial, é bacana ver a inteligência artificial sendo criada primeiro para resgate, depois ela, de certa forma, começa a se integrar a sociedade e também começa a ter consciência da própria existência. É bem legal, são temas parecidos, mas seguem para uma linha totalmente diferente, os dois compensam ser assistidos, e eu sou a lenda e eu sou a lenda, é Will Smith, é o Doguinho, que o Doguinho é quase um ator coadjuvante ali, o Doguinho é participante, é principal, ele divide boa parte do filme junto com o Will Smith, esse filme é um pouco controverso, porque tem alguns finais alternativos e interpretações meio dúbias para aquele final, então eu vou deixar para a galera aí assistir e depois comentar o que acharam do final, como poderia ter mudado aquele final e tudo mais. E eu vou trazer para vocês três filmes que os três estão disponíveis na Netflix. Ótimo. O primeiro é o Lenda Urbana de 98, 18 anos, Lenda Urbana é uma quadrilogia, existem quatro filmes nesse universo do Lenda Urbana, mas eu vou indicar para vocês o primeiro, que não é uma universidade devastada por uma série de assassinatos. E aí, um grupo de jovens bem estereotipados, porque lembrem-se, estamos em 98, as coisas não eram como são hoje, então, muita coisa que nós vimos ali já não é mais pertinente para a nossa realidade de hoje. Mas aí, eles começam a meio que investigar e tentar não ser a próxima vítima desse serial killer, que acaba usando algumas lendas urbanas para assassinar esses jovens. Mas, o que se achou que fosse aleatório não é aleatório, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. bacana, é um filme que vale ser revisitado e assistido, e as novas gerações vão passar um tempo gostoso assistindo ele. O próximo filme, Lucy, com Morgan Freeman, com Scarlett Johansson, é maravilhoso a atuação dos dois. O final desse filme é claro que é questionável para quem já assistiu, é claro que o final do filme ele bem mais ou menos, mas vai vir o dois por aí pelo final desse ano, final do ano que vem, vai vir o Lucy 2. Então, eu achei legal indicar para vocês o um, aproveitando que ele está na Netflix, é um filme de 2014, 16 anos, a Lucy é obrigada a traficar drogas dentro do estômago, uma droga experimental que tem por finalidade melhorar a inteligência e as habilidades nativas das pessoas. Só que o que acontece? Dá um problema e essa droga é absorvida, parte dessa droga, pelo estômago dela. Então, ela passa, usando termos do próprio filme, a usar cada vez mais do que os ditos 10% limitantes do cérebro. Então, ela vai desbloqueando habilidades, ela vai aperfeiçoando sentidos à medida que essa droga vai agindo no organismo dela. É interessante, é um filme bacana, relevem o final, que eu particularmente não gostei, mas não faz com que o filme seja candidato para o Resmungando, por exemplo. É um filme que continua sendo bacana, é um filme que vale a pena ser assistido, é um sci-fi com ficção, o Lenda Urbana é um thriller adolescente, e a última indicação de hoje é o No Limite do Amanhã, de 2014, censura 14 anos, também na Netflix. Nesse filme, nós temos Tom Cruise, Tom Cruise é um militar que acaba por não aceitando uma determinada designação, e aí ele é mandado para o fronte da última resistência humana na Terra. A Terra já está tomada por uma raça alienígena hostil, uma raça que praticamente não conseguiu ser vencida ainda, todos os embates da humanidade contra ela nós perdemos, e aí a última cartada é desenvolver um traje estilo homem de ferro para tentar minar e tentar vencer essa inteligência artificial ou perder o planeta nessa última batalha. só que uma coisa estranha acontece com ele, ele mata um dos generais desse clã alienígena e o sangue desse general misturado com o dele confere a ele o poder de voltar 24 horas no tempo. Então toda vez que ele morre ele reseta o dia. Ele mantém as próprias memórias, mas todo o resto do mundo não. E aí cabe a ele usando desse recurso que ele não sabe por quanto tempo vai durar e nem se vai gerar algum mal para ele a médio prazo como vencer essa inteligência alienígena invasora hostil. É um filme bacana, eu vi há pouco tempo, eu gostei bastante, é um filme essencialmente de ação, não esperem nada muito profundo e nada muito dramático, é tiro, porrada e bomba e alien para todo lado, mas é bacana, é bacana, eu me diverti assistindo esse filme e se você gosta desse estilo de filme, eu recomendo que você dê um pulinho lá na Netflix e assista No Limite do Amanhã. E aí Arthur, conhece, gosta, o que você achou? Conheço, eu sou a lenda que inclusive assisti, reassisti meio que recentemente algum tempo atrás, grande filme, assisti exatamente esse primeiro, recomendo também de cima tudo embaixo, primeiro já assino todos embaixo, eu posso assinar de olho fechado, Fé aqui em branco, assim para você de filme, pode passar Fé aqui em branco. Valeu. o segundo filme, Lucy, eu conheço, nunca assisti o filme todo por completo, conheço, esse filme, nunca terminei de assistir, porque sei lá, vários motivos acabaram me levando a... sempre que eu pegava a palavra para a central assistir, alguma coisa acontecia, mas ainda sim. Perdeu nada. E o terceiro filme que você comentou, eu nunca assisti, esse eu nunca assisti, e enfim, anota aí que você vai gostar. Oi? Anota aí que você vai gostar. Pode deixar, estou anotando aqui na planilha, bonitinho, no controle, eu nunca assisti não, mas é um tema de filme que eu consegui gostar, mesmo que seja assim, sem, sabe, só ação, só que tal, ação pela ação, às vezes eu gosto, eu gosto também, então, ainda mais do que o Don Crunes, gosto dele. É, esse filme é bem Sessão da Tarde, ele não tem um plot twist fantástico, ele não tem uma... um enredo pesado, ele não tem uma história muito forte, é aquele filme para passar tempo, é a Sessão da Tarde, sim, sim, gostoso de assistir, é um filme que você quer assistir o dia que você não quer pensar, você quer entretenimento puro. Todo mundo tem dias assim, então, fica a dica, esses três filmes que eu recomendei, com os três filmes que você recomendou, com certeza, um vai agradar vocês, pelo menos um, é difícil não agradar, mas, fica a dica, confira também nossos outros vídeos, também temos outras recomendações, passadas, que sempre vale a pena, e sempre vão ficar presentes aqui também, não deixem de ser filme bom, e é isso. Então, curtam, compartilhem, deixem o like, se inscrevam no canal, muito obrigado você que é inscrito, através da sua participação, então, bora assistir filme, é nozes, valeu! Obrigado!